E vou fazer uma homenagem pro meu pai Queria cantar pro meu pai Manda, Fê Esses seus cabelos brancos Bonitos e só me afançaram Me dizendo Um grito ensinando tanto Do mundo e esses passos lentos De agora, caminhando sempre comigo Já correram tanto Na vida, meu querido, meu velho Meu amigo Sua vida cheia De histórias e essas rugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento, sua voz macia Me acalma e me diz muito mais Do que eu digo Me calando o fundo Na alma, meu querido, meu velho Meu amigo Essa é pro meu pai, com todo amor Que o senhor me incentivou Obrigado, cara Obrigado, senhor É muito especial Seu passado vive Meu querido, meu querido, meu velho Meu amigo Meu amigo Já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando os seus cabelos Meu querido, meu querido, meu querido, meu velho Meu amigo Meu amigo Obrigado.